Fala gurizada, tranquilo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vem com mais uma modificação no nosso Gol Bola. Mas é um upgrade, não dizer estético, mas é uma coisa um pouquinho mais detalhada para o nosso carro. Porque como eu disse em outro vídeo, eu estou pretendendo tirar, fazer o interior clean o mais original possível. Principalmente a parte aqui do nosso tabelheiro, né? A parte superior aqui, eu vou tirar esse relógio aqui que não precisa mais desse manômetro de pressão. Porque a nossa FuelTech tem um manômetro de pressão interna, vamos dizer assim, né? Ele tem um mapa interno, então ele já mostra ali para a gente quanto de pressão está vindo. Independente se seja vácuo ou se seja pressão positiva. Então, isso aqui vai sair daqui, mas vai sair em outra ocasião. E eu preciso tirar também esse condicionador som do ágil aqui de cima. E a ideia é o quê? É fazer igual todos fazem embutido aqui. A gente vai tentar fazer embutido aqui nessa parte aqui do difusor de ar. Só que assim, eu não vou cortar esse difusor de ar, porque primeiro que ele é original. E segundo que o original é muito caro. Então, o quê que eu vou fazer? Basicamente, eu vou tentar imprimir aqui numa impressão 3D. Eu vou fazer o outro desse aqui com um alojamento para nosso condicionador de sonda. Vai ser um desafio, porque não é tão simples fazer. Tem várias medidas aqui para a gente pegar, medidas raiadas. E tem ângulos. Não, vai ser uma tarefa fácil, por conta que é a adaptação. E possivelmente, vai ser muito difícil. Em primeiro momento, a primeira amostra dar certo. Então, a partir da primeira amostra, a gente vai começar a trabalhar. Com os ajustes necessários. Então, agora a gente vai acompanhar aí a confecção, a impressão propriamente dita. Dessa moldura aqui da chave de luz do nosso Golbola. Para a gente estar tentando conseguir ver se vai encaixar com a nossa sonda wide. Aí eu preciso ver certinho se vai encaixar no Vive. Tirar daqui. Depois a gente vai dar uma geral nesse tabelheiro. Desapintar ele de novo. Agora, do jeito correto, com o fundo para plástico. Fazer do jeito correto. Mas, de início a gente vai fazer agora isso aqui. Até porque está manchado aqui, por causa da nossa dupla face. Descascou. É feio. Coisa feia. Então, a gente vai fazer isso daqui. A gente vai pegar isso daqui e vai estar fazendo uma impressão 3D. Eu vou estar desenhando. Vou estar fazendo projetinhos aqui para tentar encaixar isso aqui embutido. E a gente guarda esse original. Então, acompanha a impressão. Vamos ver se o resultado vai ser satisfatório. Ou vai dar ruim. Tem 50%, né? Como é projeto, geralmente sempre vai ter ajustes. O primeiro nunca fica legal. Então, vamos lá. Acompanha a impressão. Daqui a pouco a gente volta com a impressão pronta. E aí 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 depois de 10 horas de impressão aproximado voltamos aí com nossa moldura nosso protótipo aqui pronto e seria basicamente isso daqui ó seria basicamente isso daqui ó ficou show né ficou show na impressãozinha 3D né tirei as medidas e aqui eu tentei fazer o alojamento da do condicionador de sonda é preciso ver se vai dar certo aparentemente que tem um pouquinho de folga olhando assim mas vamos ver se vai dar certo ó não tem problema ter um pouco de folga mas é porque até porque a gente fez aqui uma furação para prender com os parafusos coisa que eu não vou fazer agora mas eu preciso ver se vai montar ele certinho se aqui vai dar certo por conta do nosso botão se vai precisar abrir mais então aqui já tinha feito um pouquinho maior por conta da contração do plástico então aqui que eu vou fazer agora vou ver se vai montar a não vai ficar rente não pode ser que não fique rente colocou a gente calça ele legalzinho coloca arruela aqui na hora de colocar parafuso para ele vir mais para frente mas de início a gente vai tentar montar assim vamos ver como é que como é que vai acontecer aqui fiz aqui não sei se vai ficar bom que é para a gente poder colocar nosso botão ali do porta-malas então agora eu vou desmontar isso daqui e eu vou fazer os testes vamos ver se vai montar montando eu vim trazer para você o resultado que ficou satisfatório não ficou mas são tudo testes e esse aqui tá em fase de teste vamos ver se vai dar certo então vou montar aqui daqui a pouco a gente já volta depois de muita bagunça aí ajustes consegui colocar aqui o nosso nossa moldurinha é lógico que precisa melhorar muita coisa mas ficou bacana aqui é é defeitinho no próprio tabelheiro né e quando é fechinho para o tabelheiro raladinho mas ela tá ficou bem mais legal aqui né ficou bem bacana aqui lógico vai ter ajuste para fazer e e tal mas a gente vai fazendo com o tempo mas eu achei que ficou bem bacana de início e vai ficar show de bola então essa aqui tipo ficou um vãozinho aqui ficou mas eu tenho um jeitinho aqui e prendi ele por enquanto com dupla face enquanto a gente não coloca o parafuso mas ficou bacana alguma coisa para gente fazer um preenchimento aqui mas ficou bastante legal aqui ficou tipo igual os carros mais preparados vamos dizer assim ficou bem bacana tá espero que você tenha gostado aqui do nosso novo suporte aqui para sonda wide aqui do nosso gol bola para o nosso condicionador de sonda eu espero que você tenha gostado ficou muito bacana eu gostei apesar de ter melhorias para a gente fazer a gente vai fazer melhorias mas espero que você tenha gostado porque eu gostei demais então se inscreve no canal para você acompanhar muito mais projetos de gol geração 2 muito mais projetos que eu vou trazer aqui para você porque com certeza vai ser muito bacana e com certeza pode te dar uma ideia para muita coisa para você fazer no teu carro beleza então é esse vídeo de hoje e se você gostou se inscreve no canal segue nossa página lá no Facebook a gente está com uma página lá no Facebook e também link no primeiro comentário fixo tem um link uma lojinha aí bastante item para o seu gol geração 2 bastante item para o seu carro dá uma força lá para o canal para trazer mais conteúdo para você beleza então esse é o vídeo de hoje enquanto lá no próximo vídeo tchau próximo vídeo falou e fui